Tá aqui a grande dica que você tava esperando, pra lembrar, pra quem ainda não sabe, é a última semana de liquidação anual da Colombo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa de bom gosto, que procura roupas lindas. Eu sei que eu não vou precisar te puxar pela gravata não. Aqui, gente, tudo é super barato. Gravata de seda italiana, linda, 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 de pura seda. Duas parcelas de R$ 7,45. Tem um mundo de cores, de tampas diferentes pra você escolher. As camisas em fio tinto, tá? É um tricoline lindo, tem manga curta, tem manga longa, qualquer uma. Duas parcelas de R$ 7,45. É realmente uma coisa assim, de qualquer homem ficar muito elegante, muito bem vestido e gastar pouco. A gente tem malhas em jacar, tem festival de ternos, tem calças. Vem aqui que eu vou mostrar. Calça de microfibra. Olha, essas calças aqui são bárbaras. O toque, imagina, quem conhece, quem já vestiu, não usa mais outra coisa, tá? Calça de microfibra. Duas parcelas de R$ 19,95. E os sapatos, eles são de pelica, italianos, um salado em couro. É aquele sapato mesmo que você tá sonhando. Duas parcelas de R$ 19,95. E eu vou terminar aqui bem chiquérrima do lado desses homens maravilhosos, sem cabeça, porque olha que elegância, gente. Qualquer terno no festival de ternos, quatro parcelas de R$ 24,95. É de arrebentar. Agora é só até sexta-feira. A próxima liquidação só no ano que vem, tá? Então, de segunda a sexta, de nove e meia da manhã até às sete e meia da noite. Sábado, de nove da manhã até às três da tarde. Domingo, de onze da manhã até às oito. Na Praça Patriarca 56 e Nova Barão 23, no centro. Domingo, as lojas de rua não abrem, é só as do shopping. E de segunda a sábado, de dez às dez. No Eldorado, no Penha, Ibirapuera, Butantan, Center Norte, Oeste Plaza, Poli, Guarulhos e Centro Empresarial. 2-9-6-0-0-8-8, é o telefone dessa loja que eu já amo. De paixão, você vai ficar tão elegante. Não preciso de puxar pela gravata, não. Vem, fique bonita aqui na Colombo.